rodovia br 104 em aqui em região de queima queimadas paraíba parei aqui para comer uma pamonha queria comer uma tapioca não tinha comemos pamonha mesmo a região aqui ó que eu tô vendo ali é de vida já com barra barra de santana então para lá é barra de santana que é queimadas vamos que vamos eu passei aqui a br 104 vamos que vamos a rodovia aqui ó aqui é sentido para campina grande vamos que vamos eu vou colocar uma tapioca agora né é É, tem lugar, tem tudo descrito É Aqui, ó, na Peucaria Vamos fechar aí Pará em Toretã Tá com 70km aí, vai chegar ao destino Tá E aqui tá 80km, é o que a velocidade? É... Chegada Chegada aqui Ah, não, acho que a velocidade Não, o que tá chegada, é o que a velocidade tá aqui Olha Tem 79km, aqui 83km É isso não Eu vou lá ver que tá 60km Ele tá ali, tá 79km Agora voltou Passar o dinheiro dela aí Demorou Será que é o tempo? Porque eu tava fazendo assim? Ah, não sei Não, e aqui não Era só com... Que abri ela Isso, agora tá indo, ó E aqui não É bom que é mais rápido, né? Então, acho que bate, bate, até você digitar a senha Aí eu fiquei sem aquele ponto Lá que você vê bate, bate Dependendo, não precisa colocar senha, né? É, então, agora abriu de uma vez Eu falei que não tava conseguindo fazer isso Agora Tá com foco? Um pouquinho É? De café, né? Tá com foco? Tá com foco? É, tá com foco Tira só, que tô indo Tira só Tira só Tira só Tira só Tira só Tira só A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL